E esse, é interessante a gente já tocar nesse assunto agora no começo, o... Tu não ganha dinheiro com a pesca pra viver, tu tem uma outra profissão. Qual é a tua formação e a tua profissão? Certo, eu vou começar então, vamos fazer outra apresentação, que seria a apresentação do Felipe, né? Eu sou o Felipe, sou nascido em Concórdia, no interior do estado de Santa Catarina, vivi lá até meus 18 anos, fui pra Joinville, meus irmãos já moravam lá, já faziam faculdade lá, eu acabei indo também pra Joinville, e fiz engenharia mecânica em Joinville, morei até 2018... Na Tupi? Na Tupi, exatamente, no Instituto Superior Tupi, né? Na época se chamava IST, hoje se chama Sociesc, né? E fiz a minha engenharia, concluí em 2011, em 2012 eu abri a minha empresa de engenharia, que eu tenho até hoje, que é uma consultoria, na parte de... Hoje se transformou em Normas Tecnas, porque eu fiz a pós-graduação em engenharia de descanso de trabalho, então eu sou engenheiro mecânico e pós-graduado em descanso de trabalho, e de lá até hoje eu tenho a minha empresa, eu toco a minha empresa paralelamente à pesca, claro que com o tempo eu tinha 10% do meu tempo na pesca e 90% na engenharia, e a coisa foi avançando, né? Hoje eu levo até mais tempo na pesca do que na engenharia, mas continuo tocando a minha empresa, já dei aula em pós-graduação também, dou cursos, treinamentos, faço laudos técnicos na parte de engenharia. Tu é técnico de segurança de trabalho, no caso pós-graduado, tu é segurança de trabalho? É, eu sou engenheiro de segurança de trabalho. No caso, o cara trabalhar assim, do lado da pessoa assim, como é que eu vou te dizer? Uma pessoa que do nada assim, ela muda de humor, ou ela, né? Tu quer saber se é insalubre? Se é insalubre, a pessoa que tem a tendência a se atrasar com calma. Olha, na verdade tem algumas profissões que, por exemplo, trabalhar... Eu sei que tu quer chegar, mas só para dar uma aproveitar, por exemplo, pessoas que trabalham no horário noturno, são pessoas que podem ter transtornos, algum tipo de transtorno, que isso pode gerar uma doença, uma futura... Uma transtorno. Então, assim, mais companhias do trabalho, eu acredito que com um bom advogado a gente pode chegar lá. Mas, assim, eu fiz a minha formação em engenharia de segurança e toco a minha empresa até hoje. E claro que, se eu for... Isso é uma coisa, é uma dor que eu tenho, mas é verdade. Se eu for me dedicar... O tempo que eu me dedico na pesca hoje, somente na engenharia, é mais rentável. Sem dúvida. A profissão como engenheiro é mais rentável do que a profissão como pescador. Mas, para mim, ela não é tão satisfatória. Eu gosto muito... Eu gosto muito do que eu faço como engenheiro, até porque eu levo a empresa até hoje. Senão, eu não levaria mais. Mas também porque é mais rentável, obviamente, do que a pesca. Porque a pesca ainda não é, eu acho que, tão profissional como ela deveria ser já no país. Isso falando no contexto geral, a pesca esportiva, eu estou falando, ela ainda, eu acho que ela está melhorando. Está chegando lá. Eu acho que vai demorar mais uns aninhos para a coisa andar de forma plena, realmente, financeiramente, para as pessoas que desenvolvem trabalhos. Porque, assim, quem vê a pesca esportiva, o pessoal que está assistindo não é do ramo, né? Mas, assim, envolve as lojas, envolve a venda de materiais, envolve guias de pesca, envolve pousadas, envolve agências de turismo. Então, tem muita coisa que está andando junto. E a pesca está evoluindo dentro desse mercado do turismo e está gerando mais renda. Consequentemente, as pessoas que trabalham dentro dela também vão ter mais renda. Por exemplo, a gente vê muito a pesca como a loja e o vendedor de produtos de pesca. Mas existe uma cadeia hoje muito maior que, inclusive, tem a minha pessoa dentro, que são as pessoas que influenciam ou testam, dão dicas, criam produtos novos. Como é o nome desse cara? Staff? Como é que é? É, dentro das marcas de pesca é tratado como staff. Tá, staff. É, staff seria o profissional que é contratado para gerar conteúdo e desenvolver produtos dentro da marca. Certo. Porque, às vezes, o que acontece é a marca quer desenvolver um produto, ela sabe fazer, mas ela não tem expertise da pesca. Por exemplo, você pega um grande engenheiro que desenvolve uma matriz de uma isca, por exemplo, mas ele entende da matriz, da injeção, mas ele não entende da pesca. Certo. Então, você vai lá, contrata uma pessoa que é especialista nessa área que ele possa te dar um auxílio para desenvolver o produto. Então, vamos dizer que o staff faria, uma das funções seria essa. E tem vários níveis, dependendo de cada empresa, algumas fazem sozinhas. Por exemplo, contrata uma pessoa só para fazer o marketing. Olha, o Felipe, ou o Felipe, o Puff, quem for, Felipe, eu quero que você vá pescar e eu quero que você produza um conteúdo XYZ em cima deste material. Estamos abertos às negociações. Exato. É assim que começa. Chama no Pix. É assim que começa. Quando vê, você está pescando lá profissionalmente. Chama no Pix. Eu já falei para ele várias vezes. Ele pesca direto e não filma. Por que tu não filma, cara? Filma. Assim que começou. Assim que começou. Justamente, aprofundando um pouco mais, a coisa começou a evoluir, comecei a gravar e eu comecei a ter uma certa repercussão. E aí a coisa foi naturalmente evoluindo para o que é hoje, que é uma marca chamada Soul Fish em Brasil, que ela é contratada por empresas de turismo, empresas de pesca, operações de pesca em vários lugares do Brasil para produzir conteúdo para ela. Então, Felipe, eu quero que você venha na minha operação, você faça um trabalho aqui de divulgação, de marketing, faça fotos, faça vídeos. E quero que você, por exemplo, venda pacotes para que as pessoas venham até mim. E é assim que a coisa vai andando.